Próximo, por favor. Boa noite. Boa noite. Como é o seu nome, por favor? John Lennon da Silva. John Lennon? Como? John Lennon da Silva. Hum, acho que eu já ouvi esse nome em alguma parte. Você é famoso, amigo do Paul, do Ringo. Você veio aqui dançar? Vim dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a ideia disso? Essa é uma roupa que eu visse no meu cotidiano, e o que tem a ver mesmo é a minha interpretação, que eu vou dançar uma trilha, que é a Morte do Cisne, com a minha interpretação do Popping. Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque o figurino eu achei nada a ver. Vou levar para o palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi, e ainda estou aprendendo, e toda a minha garra e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso, que no projeto vocacional, no programa vocacional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo de, para mim, fazer uma reinterpretação no meu estilo. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte, e é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso. A versão original é essa? Com certeza. Ok, então vamos ver o que você vai apresentar para a gente como Street Dance nessa versão. Tá. Boa sorte. O que você vai apresentar para a gente? 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 Eu tenho um vinte. E quem é o coreógrafo dessa... Bem, sou eu mesmo. João. Você tá... João, tá chorando. Você tá chorando? Ok. Nossa, não acredito nisso. Ok. Olha, eu não sei se você tá mais emocionado por ele. Vou vir assim. Obrigado. O que você vai apresentar para a gente? O que você apresentou aqui é tão emocionante. John. Adoro isso. John. John Lennon da Silva. Rapaz, você é um artista de uma grandeza. Tomara... Tomara que você continue fazendo isso para sempre, buscando a sua arte, porque é impressionante o que você nos mostrou. Espero que as pessoas que estão vendo em casa tenham a dimensão e tenham conseguido sentir o que você conseguiu me fazer sentir. assim, é... Eu estou completamente emocionado. Jarvis, o que é? O meu voto é sim. O meu voto é sim. Obrigado. Você dança na próxima fase, porque você é incrível. Ela arrasou, velho. Ela arrasou.